Olá amigos, paz e alegria em todos os corações, falar muito e fazer pouco, esse é o nosso tema de hoje. E começamos contando uma historinha, é o pai que convidou o filho para um pequeno passeio, a romper da aurora, a romper do dia, para apreciar o nascer do sol, que é uma das coisas mais lindas que existem, ao mesmo tempo ouvirem o cantar dos pássaros ali fazendo aquela alvorada, como se estivessem alegremente agradecendo ao Criador pelo dom da vida. Quem já assistiu um alvorecer sabe que é dessa maneira que acontece. E o filho ali maravilhado com o que ouvia naquele momento e com o que via, foi interrompido pelo pai que o questionou. Meu filho, além do canto dos pássaros, você consegue ouvir algo mais? Aí o menino se concentrou um pouco, tentando isolar ali o canto dos pássaros e escutou o barulho de uma carroça, que provavelmente estava passando ali naquele momento, naquelas imediações, e respondeu ao pai, parece ser uma carroça, pai. E ele disse, muito bem, você acertou, é uma carroça vazia. Aí ele questionou, pai, mas como o senhor sabe que é uma carroça vazia? Ele disse, por causa do barulho, porque quanto mais estiver vazia uma carroça, maior barulho ela faz. Então, meus amigos, existem pessoas que nós encontramos por aí que são verdadeiras carroças vazias, pois falam demais e o que elas dizem acaba não acrescentando nada. Ou seja, são aquelas pessoas geralmente destrambelhadas, que não conseguem ouvir, porque o negócio delas é só falar. Você nem precisa se preocupar, porque elas só querem falar. Se você está ouvindo ou não, elas não estão se importando com isso. Tem um provérbio popular que diz o seguinte, quem toma conta, quem toma cuidado com o que diz, está protegendo sua própria vida, mas quem fala demais, destrói a si mesmo. Interessante, né? Pode notar. Pode notar as pessoas que falam demais, que acabam sempre se desequilibrando e não dão conta de fazer realmente o que é necessário. Quem fala demais geralmente é assim, é só prestar atenção, que são pessoas barulhentas, que falam alto, gesticulam muito e não deixam ninguém falar. E pessoas assim, não tenham dúvidas, acabam ficando sozinhas. Quem gosta de ficar perto de pessoas desse jeito? Que geralmente são muito chatas. São aquelas pessoas que quando a gente vê que vem vindo em nossa direção, a gente finge que não vê e atravessa a calçada para o outro lado. E quando não atravessa, é bom nos prepararmos para esses encontros, porque se a gente perguntar para elas como é que elas estão, elas resolvem a contar. Aí pode preparar o tempo que vai ser difícil que você consiga se desvencilhar dela. E ainda mais, ainda pior, depois de falar tanto quanto se despede, ainda fala para a gente, olha, a gente precisa se encontrar que eu tenho muita coisa para conversar com você. Não consegue enxergar que só ela falou e não deixou o outro falar. Então, meus irmãos, barulho exterior denota sinal de alma vazia. É isso mesmo. Alma vazia. E não resta dúvida. A pessoa que fala demais, ela é sempre partidária da fofoca, da maledicência. Por quê? Porque é vazia. Pessoa vazia acaba dando preferência para falar mal da vida alheia e acaba se divertindo com isso ainda. É aquela que quer contar fofoca sempre para os outros darem risada. É como diz Platão, o filósofo. Pessoas normais falam de coisas. Pessoas inteligentes falam de ideias. E pessoas medíocres falam de pessoas. Portanto, o nosso conselho, para todos nós, é nos precavermos para não sermos taxados de carroças vazias. Paz e alegria em todos os corações, meus amigos, e até a próxima! Paz e alegria em todos os corações, meus amigos, e até a próxima!